Hoje eu vou cantar tudo o que eu sinto por você Minha mania é gostar de você Quero te ver se vencer, sorrindo Uma beleza me ensina a viver Rio eu gosto de você O Rio tem problemas como qualquer grande cidade Mas continua sendo um dos melhores lugares do mundo Para trabalhar, se divertir e viver Uma beleza me ensina a viver Rio eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Obrigado.